Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser notificado de mais vídeos. Yaman diz a Nana que não matou Aziz. Nana planejava perguntar tudo a Yaman. Ele fez isso, Yaman acrescentou que eu gostaria de matar Aziz, mas não matei, mas faria isso agora mesmo. Quando Nana ouviu isso, ficou surpresa em quem acreditar. Enquanto Nana estava pedindo isso para Yaman, ela os gravou. Quando Nana vai para a cama, ela pensa várias vezes no que Yaman disse. Então Yusuf vem e Yusuf também não conseguia dormir. Nana o leva com ele e o abraça. Então ele coloca Yusuf na cama e conta histórias. Enquanto Nana conta a história, Yusuf dorme, Nana beija Yusuf e olha pela janela. Yaman atira flechas no jardim. Nana vai ao quarto de Yaman ver as anotações que Aziz guardava para Serra. Yaman rasgou-os e jogou-os fora. Nana começa a ler combinando-os. Nana diz que gostou muito quando leu, mas meu irmão não é alguém para cometer erros. Então ele sai da sala dizendo que vou encontrar toda a verdade. Quando você se tornou Saba, novos homens vieram para substituir os homens que Yaman demitiu. Yaman os confronta e faz um discurso. Quando Yusuf vê isso, ele fica ainda mais triste. Depois, ele diz a Neslihan que eu vou brincar de esconde-esconde sozinho e vai de lá. Os assuntos de Idris estão piorando. Yaman informou a todos. A Idris não sabe o que fazer para que você não faça negócios com a Idris. Nana é a única chance para Idris. Nesse momento, Nana vem até ele e faz Idris ouvir a voz de Yaman. E ela diz que eu não fiz isso. Mas Idris descobre algo nisso e confunde Nana. Idris diz que você ama o assassino do seu irmão. Ao ouvir isso, Nana fica brava e se vira para ir embora, dizendo que não vai mais me ver. Idris chama por trás e pede desculpas a Nana. Nana também diz a Aziz, há mais alguém que faz de Yaman um inimigo. Quando Idris ouve isso, ele entra em pânico. Nana tem um colapso nervoso depois de namorar. Quando ele volta para a mansão, Yaman está gritando com seus homens. Yusuf desapareceu da mansão. Quanto a Nana, Yaman grita que você não tem nada mais importante do que Yusuf. Nana diz que tem medo de não sair. Yaman diz que Yusuf não está na mansão. Vamos olhar para fora. Mas Nana para Yaman e vai para o armazém. Nana, se eu for ao armazém e disser maçã, saia. Se eu disser pera, saia. Então ele diz maçã. Mas depois que Yusuf está morto, Nana olha dentro da caixa e vê Yusuf lá. Yaman e Nana tentam convencer Yusuf a sair de lá, mas Yusuf não está convencido. Yaman faz uma ordem para tirar Yusuf, mas Nana não permite. Ele tira Yaman e diz que estaremos com ele até o medo passar. Aí Nana e Yaman entram e dizem que vamos contar uma história com vocês aqui e vamos tirar fotos. Depois, Yaman fica com Yusuf. Nana conta histórias para persuadir Yusuf. Então eles pintam juntos. Yaman e Nana tentam de todas as formas, mas Yusuf faz o possível para não sair dali. Yusuf ficou apavorado após os recentes acontecimentos. Então ele acha que se esconder vai protegê-lo dos bandidos. Yaman diz que eu nunca me esconderia. Yusuf diz que você não pode se esconder porque você tem conchas, você se esconde lá. Yaman não entende isso e diz o que significa. Quando Yusuf diz que é o que Nana diz, Yaman fica com raiva e chama Nana. Yaman fica bravo com Nana, mas Nana consegue superar Yaman. Yaman está muito bravo porque Nana está certa. Ele sai e Yusuf está dormindo naquele momento. Quando ele não pôde ver Yaman, ele disse que meu tio estava muito bravo comigo, então ele foi embora. Mas então Yaman vem com um pombo na mão. Yaman diz que esses pássaros não podem bater as asas aqui, eles devem ser livres, eles não podem viver aqui. Então ele pergunta se esses pássaros devem voar ou devem viver em gaiolas como nós. Yusuf responde para que eles possam voar para Yaman. Juntos, eles saem para o jardim para voar os pássaros. Depois que os pássaros voam, Yusuf diz, eles estão felizes agora, tio, e ele diz que sim, eles estão muito felizes. Nana observa tudo isso com grande admiração e pergunta, quem é você? Aos poucos, Nana começou a ser influenciada por Yaman. Vamos ver onde vai parar. O que você está pensando? Duigo gravou o discurso de Yagmur e fez ali ouvi-lo. Embora Kara, não Duigo, os tenha gravado. Enquanto Yagmur estava perguntando a Duigo por que você fez isso, Kara disse, eu fiz isso, não ele, na frente dele. Depois, ele não conseguiu encontrar nada para dizer e foi embora. À noite, enquanto Ali está indo para casa, Duigo o interrompe e diz que você está bem. Ali diz que eu não sou bom para Duigo. Saí de um desastre tão grande que não conseguia ver que tipo de pessoa Yagmur é. Duigo diz que estou por sua causa, mas Ali vai para casa sem dar uma resposta. De manhã, Yagmur chega à casa de Ali. Sultã abre a porta. Yagmur tenta beijar a mão de Sultã, mas Sultã diz o que você está fazendo aqui, vá. Depois, Ali começa a falar com Yagmur, dizendo, você vai para dentro. A atitude de Ali em relação a Yagmur é clara. Ele a chuta a porta a fora. Yagmur também vai à casa de Duigo, dizendo que tudo isso é por sua causa. Quando Senra o vê e diz o que você está fazendo aqui, Yagmur vira as costas e vai embora. Quando Yagmur deixou Ali, ela foi para casa e começou a chorar. Ele fica bem deprimido. Seu amigo lhe traz algo para beber, mas Yagmur também não o quer. Yagmur culpa Duigo por terminar com Ali. Yagmur diz que se eu estiver infeliz, Duigo também ficará. Enquanto Ali está sentada na cantina, Volkan vem e diz, você se arrumaram? Mas Ali diz que não consigo me recompor esses dias. A emoção os ouve e fica chateada e sai. Assim que ela está prestes a entrar no carro, Yasemin liga. Depois de desligar o telefone, Yagmur vem atrás dele, o esfaqueia com uma agulha e o coloca no carro. Ele a coloca no banco de trás e diz que agora é hora da conta, Duigo, e leva Duigo de carro. Yasemin liga para Cara e pergunta onde está Duigo, e Cara diz que não viu. Depois, Ali liga para Duigo. Enquanto Yagmur sequestrou Duigo, ela também deixou cair o telefone. Quando Ali encontra o telefone, ele percebe que Yagmur sequestrou Duigo. Yagmur trouxe Duigo para a área da floresta e está esperando por ela. Depois, Duigo sai do efeito da droga. Os olhos de Ren escureceram. Ele pega a arma de Duigo e aponta para ele, enquanto Ali segue o sinal do telefone de Yagmur. Depois, ele liga para Yagmur e pergunta onde ele está. Yagmur diz que estarei onde você quiser. Depois, Ali pergunta se Duigo está com ele. Yagmur fica muito bravo com essa pergunta e diz que está comigo por enquanto, mas que nos deixará em breve. Yagmur diz que esta mulher o deixou no dia do casamento, você ainda o chama de Duigo. Ren abaixa sua arma por um tempo. Mas então ele aponta a arma para Duigo novamente, dizendo que se Ali não está comigo, não há sentido em viver. Se eu não posso viver, você não pode viver. Vamos ver se Ali pode salvar Duigo. Yusuf começou a temer e se afastar dos inimigos de Yaman. Essa situação começou a assustar Nana. É por isso que ele pede ajuda a Yaman para ajudar Yusuf, mas Yaman reage muito duramente a essa situação. Yaman é um homem sólido na aparência, mas é macio por dentro. Como ele não pode refletir isso para o lado de fora, ele sempre dá respostas duras para aqueles ao seu redor. Isso sempre faz Yaman parecer rigoroso com as pessoas que olham de fora. Enquanto Nana e Yaman vão no carro, Nana e Yusuf têm um problema, mas você diz não, não, eu não posso, ajude-a, ela diz. Como Nana está muito brava com essa situação, ela grita essas coisas para Yaman. Quando Yaman ouve isso de Nana, ele decide encontrar um psiquiatra para Yusuf. O médico chega em casa e começa a conversar com Yusuf. O médico diz, o que aconteceu? Por que você tem medo dessas pessoas? Yusuf também é inimigo do meu tio, as armas estão explodindo por causa deles, e minha tia diz que eles as tiraram de nós. Depois que o médico ouve Yusuf completamente, ele quer ir para Yaman. Ele o faz, e o médico pergunta a Yaman qual é essa situação. Yaman diz que sou um homem com inimigos. O médico diz que você precisa cooperar para o bem-estar de Yusuf. Mas Yaman diz que você pode aprender tudo o que quiser com Nana falando claramente com o médico enquanto ele trata todos. Quando Nana ouve isso, ela olha para Yaman com olhos surpresos. Nana não esperava tal coisa de Yaman. Isso a surpreendeu, pois Nana achava que Yaman se oporia a essas coisas. Nana também vai até a sala para contar ao médico o que aconteceu. Quando Nana conta o que aconteceu com eles, o médico diz com franqueza, estou preocupado que ela fique com um pai tão rígido. Ao ouvir isso, Nana imediatamente protege Yaman e diz que é sólida por fora, sim, mas por dentro é diferente, só que selvagem por dentro. Yaman também ouve todas essas conversas. Yaman acha que machucou Yusuf. Quando ele vai para seu quarto, ele fica bravo com a forma como ele pode fazer uma coisa dessas e diz, puta merda, jogando tudo na mesa e no chão. Yaman e Nana saem de novo. Nana quer saber tudo sobre Yaman. Yaman diz que não é da sua conta. Quando Nana disse que essas coisas não me preocupam, mas preciso contar ao médico sobre Yusuf. Yaman de repente para o carro e sai do carro. Nana também não entende o que aconteceu e vai até Yaman e pergunta o que aconteceu. Yaman agarra com raiva os braços de Nana e empurra Nana para longe, dizendo, vá me contar, depois me conte sobre meu passado, que lutei com homens maiores do que minha altura pelo meu pão e meus ossos quebrados. Yaman está muito bravo com essa situação, pois sua infância foi muito difícil, isso acrescentou sal à sua ferida. Isso deixou Yaman extremamente irritado. Quando Nana ouviu isso, ela começou a concordar que Yaman era tão protetor. Por esse motivo, Nana também ajudará Yaman e tentará curá-lo. Até onde você acha que isso vai? Ali salvou Duigo e hospitalizou Yagmor para tratamento. Mas há mais nesses desenvolvimentos. Ali descobriu porque Duigo o deixou. Ele fala com Duigo na frente dele e diz que basta para ele. Duigo, não minta, agora eu sei o segredo que você está escondendo. Ali finalmente descobriu porque Duigo o deixou. Então, como será agora? Se tudo perdoar Ali Duigo, eles poderão ser amantes novamente? Isso aproximará Duigo de Ali? Ou Duigo escapara novamente? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você! Desejo-lhe dias felizes! E aí E aí E aí E aí